O grupo italiano Leonardo, que está em processo de venda ao exército de ao menos 98 blindados Centauro 2, tenta agora emplacar um novo negócio no Brasil. Dessa vez o conglomerado quer negociar com a FAB a venda de ao menos um lote do jato M346, de ataque leve e treinamento avançado. Para chamar a atenção dos brasileiros, os italianos estão dispostos a oferecer aos militares brasileiros a versão mais sofisticada do avião, com recursos e capacidades digitais de última geração. O treinador foi desenvolvido para apresentar similaridade com os atuais caças de última geração e ser uma opção atraente para forças aéreas de todo o mundo. O Brasil também precisa de uma aeronave com tais características, a fim de preencher uma lacuna que existirá na formação dos pilotos e substituir os AMX e F-5, atualmente usados em treinamento. O M346, uma aeronave bimotora, com assentos duplos, com controles de voo e aviônicos totalmente digitais, é equipado com um sistema de controle de voo fly-by-wire com redundância quádrupla, uma moderna interface homem-máquina com head-up displays, HUD e multifunction displays, MFD, controles Handison Throttle Windstick, HOTAS, e recursos de segurança em voo, como o Pilot Activated Attitude Recovery System, PARS. O M346 pode operar em total autonomia com o auxílio de sua unidade de potência auxiliar, APU. Grada de bordo para simular o treinamento tático, o Embedded Tactical Training System, ETTS, permitindo que a aeronave emule sensores, armas e forças geradas por computador, CGF. Ele também permite que os pilotos interajam em tempo real, por meio de treinamento ao vivo, virtual e construtivo, LVC, que apresenta aeronaves em voo, ao vivo, simuladores, virtuais e ambientes gerados por força, ameaças gerados por computador. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva já e clique no sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E aí E aí E aí